Hoje nós vamos fazer essa costelinha de porco, que aqui no Paraná chamam de barriga, mas para mim é um pedacinho de costela, é um pedaço suficiente para duas pessoas. Eu vou temperar com hortelã, com alecrim, alho, pimenta moída branca e sal, tudo a gosto. Se você quiser e preferir, e também fica maravilhoso, pode utilizar o sal grosso. Aí cortamos tudo, mexemos bem aqui e passamos por cima da carne, deixando ela marinando por uns 15 minutos. Enquanto isso, colocamos um pouquinho de óleo em uma assadeira, em seguida nós levamos já para o forno, que deve já estar quente, e colocamos a nossa carne para assar então. E eu vou fazer hoje também batata doce caramelada. Sabe que o meu canal se chama Comida Boa e Saudável, de vez em quando eu trago receita de comida boa, que é aquela que engorda, né? Então aqui a carne já foi para o forno. E no final desse vídeo eu vou estar falando da batata, dos benefícios da batata, mas não sendo feita da maneira que eu vou fazer, tá? É cozida ou assada. Eu tenho três batatas pequenas aqui, porque eu vou cortar elas em cubos. Então eu vou descascar, lavar e cortar em cubinhas assim. O tamanho da batata que você vai fazer não importa. A maneira que você vai cortar também não, mas quanto menorzinho, mais pega o gostinho do caramelo, mais docinho fica, né? Então de vez em quando a gente pode comer sim, uma batata doce caramelada. Eu vou usar somente meia xícara de açúcar para aquela quantidade ali de batatas, que são três batatas pequenas. Meia xícara, a gente espalha no fundo da panela, colocamos a batata. Aí eu coloco a mesma quantidade que eu coloquei de açúcar, eu coloco de água, mais ou menos uma meia xícara, um pouquinho menos talvez. Eu não gosto de cozinhar com muita água para fazer caramelada. E é claro que vamos abrir um bom vinho, né? Para acompanhar tudo, enquanto nós estamos fazendo, nós já estamos tomando um vinhozinho colonial aqui, a carne já está assando. Tudo tranquilo, cuidando aqui a batata logo em seguida e ela já começa a engrossar o caldo, tá? Então nós temos que ficar de olho mesmo nessa hora. Eu coloco um pouquinho mais de água, porque se ele ficar grosso, ele vai começar a caramelar. Então eu tenho que botar um pouquinho mais de água para a batata cozinhar direitinho. Daqui a pouco eu vou mexer ela, virando todos os pedacinhos do outro lado para dourar, né? Bem dos dois lados, mas procure mexer o mínimo possível para ela não se desmanchar. Ó, aqui de novo, ela está engrossando o caldo. Já está começando a dourar do outro lado. Agora então eu vou virar. É tudo em questão no mesmo tempo que a gente está fazendo a carne, porque a carne não é um pedaço grande, né? Para duas pessoas somente, então ela vai assar super rápido ali no forninho. Agora eu vou fechar de novo, vou deixar cozinhando mais um pouquinho, sempre de olho. Quando eu começar a dourar mais, eu vou explicando. E a carne também nós vamos virando. Eu vou pegar agora um copinho aqui, que eu uso para licor, né? Mas é daqueles de uma dose, e de vinho, tá? Do mesmo vinho que nós estamos tomando. E aí eu vou colocar por cima da carne. Dá mais ou menos uns 30 ml, eu acho. E aí vamos passar bem aqui a carne para pegar o gostinho. Nós vamos voltar essa carne para o forno por mais uns 10, 15 minutos. A carne de porco, ela tem que ficar muito bem assada. E aqui já está dourando a nossa batata. Olha que linda que está ficando. Nós vamos sempre mexendo ela só com a panela mesmo, né? Virando para cá e virando para lá. A colher a gente usa só em casa específica. Eu usei umas três vezes durante todo o tempo que eu fiz ela aqui. Agora eu dou uma mexida aqui, olha. Eu poderia desligar a panela agora, só que ele fica se grudando, ó. Por quê? Porque o caldo está muito grosso. Então, se eu desligar, quando esfriar, vai grudar tudo. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água. E vou dar uma mexidinha com a própria panela, para lá e para cá. E aí sim, eu vou desligar, está pronto. Tem pessoas que fazem diferente, tem pessoas que fazem uma calda. E depois misturam com a batata cozida. Eu prefiro fazer assim, fica perfeito. E a carninha já está assada também. Então, agora é hora de nós comermos. Simplesmente fantástico. É uma excelente ideia para você fazer aí uma jantinha ou um almoço também, né? Para uma pessoa, para um namorado, namorada, né? Ou para duas pessoas aí da mesma família também, por que não, né? Essa batata doce caramelada de vez em quando a gente pode pecar, sim. Com certeza. Então, tá bom? Tudo de bom para você. Se você quiser ficar até o final do vídeo para assistir a importância da batata doce para o nosso organismo, Fique. Eu já deixei por último, mas justamente que é para não exigir que você assista. Assista se quiser, ok? Tudo de bom para você. Deus abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Os principais benefícios da batata doce. Ela é rica em fibras, principalmente a pectina. A batata doce ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, reduzindo a chance de doenças cardiovasculares, como infarte, derrame e entre outras doenças. A maneira que eu fiz a batata doce no vídeo não serve para nada disso que eu estou falando aqui, porque eu acrescentei açúcar. Mas se você cozinhar somente ou assar somente a batata doce, aí assim você encontra todos esses nutrientes. Mas eu sempre trago aqui nos vídeos tudo o que é importante, quais são os nutrientes importantes para cada alimento que nós consumimos. A batata doce ajuda a emagrecer, sim, porque ela é uma raiz rica em amido resistente. Um tipo de carboidrato que funciona como uma fibra, não sendo degradado nem absorvido no intestino, fazendo com que menos calorias sejam ingeridas. Os benefícios da batata doce para a musculação são para fornecer energia para o treino, auxiliar na queima da gordura e no ganho da massa muscular, é porque libera a glicose no sangue de forma mais lenta. Pelo fato da absorção da batata doce e de seus nutrientes pelo organismo ser mais lenta, nos proporciona mais tempo de saciedade e não eleva o nível de açúcar no sangue. Vitaminas como A e C, além de minerais como potássio e ferro, também são encontrados em quantidades relevantes na batata doce. Qual é o mal que a batata doce pode nos fazer? Não fazer ela com açúcar como eu fiz na receita, isso aí é só um caso especial, um dia especial, não podemos ficar fazendo sempre isso, isso vai engordar, isso vai fazer todo o mal, vai fazer todo o reverso do que a batata doce traz-nos de benefícios. Ela também não pode ser frita, nunca. Qual é a maneira mais saudável de se fazer a batata doce? Uns dizem que é só cozinhando, outros dizem que é assando. Se nós fritarmos a batata, ela ficará rica em gordura, calorias, e ainda além disso, contém diversos compostos que podem nos fazer mal. Por isso, as pessoas que estão querendo perder peso, ou tem tendência a ter colesterol ruim no organismo, devem optar sempre por consumir a batata assada ou cozida. Nós podemos comer batata doce todos os dias? Bom, elas são fonte de várias nutrientes importantes, como a vitamina C, eu falei antes, né? A vitamina B6 também, magnésio, potássio, e se você comer com a pele junto, com a casquinha junto, nós vamos estar ingerindo uma boa quantidade de fibras saudáveis. O fato é que nós sempre descascamos para fazer a nossa comida. Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura de comer com a casca. E nas refeições em que nós comemos a batata doce, não devemos incluir nenhum outro tipo de carboidrato, porque ela já fornece a energia suficiente que precisamos, ok? Muito obrigada, um forte abraço, tudo de bom para você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma